Computadores Gamers é na Estúdio PC Skins para Consoles é na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store E Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição Fala pessoal, beleza? Sou o Jackson do canal Hips TV Um canal que fala sobre diversos assuntos E fala palavrão para caralho Andi logo Se inscreva no meu canal, link na descrição E aí galera do canal do Cidão do Game Sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte, hoje nós vamos falar sobre os agentes mais letais dos videogames Aqueles agentes, sejam secretos ou não Que fazem o seu serviço como ninguém E são reconhecidos como os melhores de seu país Ou de seu esquadrão, da sua turma, o que seja Os caras são fodas São habilidosos, são profissionais, são letais E lembrando a vocês que essa semana aqui Eu estou lá na Brasil Game Show Na BGS, o maior evento de games da América Latina Se você quiser me encontrar lá Eu sugiro que você me siga nas redes sociais Principalmente no Twitter e no Instagram Que é onde eu estou atualizando toda hora Falando o que eu estou fazendo Onde eu estou, com quem eu estou Então segue lá as duas redes sociais, beleza? Sem mais delongas, vamos ao vídeo Lembrando que inscrito mafioso Deixa like logo no começo Hashtag partiu! Vamos começar por um dos meus agentes favoritos E que eu estou louco para que a Ubisoft Traga um novo jogo dele Pois estou falando de Sam Fisher Da saga Splinter Cell Sam Fisher é um veterano de guerra Que depois de muitas conquistas em campo Acabou sendo recrutado pela Third Echelon Como um agente secreto da empresa Um espião letal Que trabalha sozinho em todas as suas missões E que consegue ter a perícia De não ser visto em nenhuma delas E caso ele seja visto Com certeza a vítima que o viu Vai morrer Além de ser habilidoso com tudo Que é arma de fogo e arma branca Sam Fisher também é praticamente um ninja Porque o cara anda nas sombras de uma maneira espetacular Ele pode estar na sua frente Mas se tiver uma sombra na sua frente Você não vai ver ele, cara Porque ele praticamente vai se misturar a essa sombra Brincadeiras à parte Em questão de gameplay mesmo É assim que funciona É só você entrar numa sombra com o Sam Fisher Que ninguém mais vê ele Mas isso se refere à habilidade dele De permanecer oculto diante de seus inimigos E de conseguir acabar com eles Com pouquíssimos recursos E se em Splinter Cell Conviction Ele prova que só na mão Ele consegue ser tão letal Quanto com todos os equipamentos da Third Action Imagina quando ele está totalmente equipadão ali Com seus óculos de visão sonar Mais um monte de arma tecnológica Bombas, granadas, equipamentos O cara realmente vira uma arma E consegue detonar qualquer um que esteja à sua frente Seja no Stealth Ou seja realmente no tiroteio E outra especialidade do Sam Fisher É a de interrogar seus inimigos Meu amigo Se você tem algo que ele precisa saber Ele vai descobrir da pior maneira possível Ouviu Você vai se lascar muito Se você não falar pra ele Então por isso que pra mim Sam Fisher é um dos agentes mais letais Do mundo dos videogames Por favor dona Ubisoft Volte com Splinter Cell Já estou com saudade de jogar esse jogo sensacional E de estar na pele do Sam Fisher Detonando os inimigos E mais uma vez pra me ajudar Aqui nos vídeos Eu trouxe o Core do canal Core das Antigas Já que ele manja muito De vários agentes secretos fodas Dos videogames Então Core Fique à vontade pra falar Do próximo agente letal Dessa lista Um dos espiões das antigas E que é um dos mais consagrados Da época do Play 1 É o Gabriel Logan Ele é o típico de herói de filme de ação Dos anos 80 e 90 Sabe aquele tipo de cara Que resolve tudo sozinho Ele e seu taser Que pode alcançar Até gente de cima De um prédio Na franquia Siphon Filter Ou Siphon Filter Escolhe como fala Ele é o agente principal Da IPCA Organização que cuidava Das ações terroristas E que envolviam A segurança do país E do presidente Dos Estados Unidos Ao decorrer dos jogos Ele chegou a ser traído Sendo que colocaram A culpa nele Sobre os ataques terroristas Que estavam acontecendo No jogo Ele acabou descobrindo Coisa que não devia E acabaram por colocar ele Como o inimigo Número 1 Da América E depois ele vai tentar Provar a sua inocência E vai revelar Os verdadeiros culpados Junto com Lian Shing E Teresa Lipan Acontece muito mais treta E tem um monte de personagens Que vão aparecendo Durante as missões Do Gabe Logan E ele vai pra diversos lugares Do mundo Pra tentar fazer As conexões necessárias Desses terroristas Pra acabar com eles Limpar o seu nome E de levar justiça Aos verdadeiros culpados Além dele fazer Boa parte das suas missões Sozinho E com poucos recursos Enfrentando um monte De gente pelo caminho O mais legal do jogo Foi dele ser o dos primeiros Que teve esse esquema De ter coisas Que podem falhar A sua missão Sem você precisar morrer Claro, isso já tinha No GoldenEye No Metal Gear Solid Mas o Sifo Filter Também é um desses Que possui essa característica De que se você Fizer alguma besteira Você pode falhar a missão E vai ter que voltar Desde o começo De algum checkpoint Não só pelo jogo Mas Gabriel Logan É esse herói badass Que cuida de tudo sozinho Resolve as paradas E com certeza É um dos espiões Que merecia ser mencionado Isso aqui Outro cara Que marca sua presença Quando a gente fala Em agente secreto E letal Com certeza É o Hitman O nosso querido Agente 47 Que é praticamente Uma máquina De matar Sem ser visto Ele é um clone Criado justamente Para matar Que tem o seu DNA Que tem o seu DNA Modificado Para ele ser Quase Um super humano Tá ligado Seus sentidos São mais aguçados Ele tem uma facilidade maior De aprender as coisas E para ajudar Ele ainda foi criado Desde pequenininho Para se tornar Uma máquina De matar E quando ele cresceu Ele acabou fugindo Dali De onde ele foi criado Com os outros clones E acabou entrando Para ICA Uma organização secreta Ali De contrato De assassinatos E foi aí Que ele montou Sua carreira Como o assassino Mais temido Do mundo Qualquer missão Que ele é enviado É certeza Que vai ser Uma missão Concluída Com sucesso E sem deixar Nenhum rastro O cara entra E sai E mata o seu alvo Sem ninguém Nem saber O que aconteceu E por muitas vezes Inclusive Fazendo parecer Que foi um acidente Assim Não levantando Nenhuma suspeita O agente 47 É tão frio E focado Nos seus objetivos Que se o Sam Fisher Era uma sombra O ritmo É praticamente Um nada Porque ninguém Vê nem a sombra Dele Nas missões Que ele passa Ele realmente É o cara Que resolve Qualquer serviço De maneira maestral Provando assim Que ele é um Super agente letal Olha só Que rima legal Bora pro próximo Dessa lista sensacional Uau Mas é claro Que não podemos esquecer Dos espiões Mais famosos Que já existiam Na história Dos videogames O tão querido Big Boss Da franquia De Metal Gear Solid Ele inicialmente Seria o maior vilão Do jogo Isso pelo menos Nas primeiras versões Lá do MSX Mas depois Com a evolução Da história Do jogo Lá no Metal Gear Solid 3 De Play 2 Tivemos a reviravolta E contando bem O início da história dele Big Boss Teve boa parte Do seu treinamento Feito por uma outra gente A The Boss Sua mentora Que além de ensinar Tudo o que sabe Foi vista como Uma traidora Na história E ele foi designado A ir atrás dela Para tentar capturá-la Ou matá-la Ele não vê ela Só como uma pessoa importante Mas ele tem uma paixão Enrustida Ou melhor dizendo Ele gosta muito dela Só que ele acaba Não ficando junto Infelizmente Devido a situação Ele acaba matando A The Boss Uma pessoa que basicamente Mudou muito A vida dele Tudo ainda por culpa Do governo americano Que usou isso Para esconder As responsabilidades Dos ataques nucleares Nas bases russas A época e a guerra fria E qualquer motivo Visto errado Por algum dos lados Poderia estourar Uma terceira guerra mundial Big Boss Mesmo condecorado E ganhando o reconhecimento Do governo Ele fica abalado Com o que ele fez E aí ele então Decide sair Por conta própria Começar a sua nova luta Com novos ideais E principalmente Não respondendo A mais nenhum governo Ou organização Foi então Que ele mesmo Sendo um simples espião Ganhou uma enorme fama Por ser um dos soldados Mais habilidosos E competentes Que já existiu Ele começou a juntar soldados Nas suas missões Ao redor do mundo E construiu diversas bases Para o seu exército Só por isso Ele já tem motivos De sobra Para ser um mercenário lendário Alguém que pacificou O mundo todo Da ameaça nuclear Juntou diversos soldados De todas as nações E fez um exército livre O cara é realmente Um fodão Além de mudar O mundo todo Ele é um dos melhores Espiões Que já existiu E para finalizarmos Nós temos Um cara Que se você olhar Para trás Ele vai estar Atrás de você Agora meu amigo Não olhe para trás Pronto Você foi morto Pelo Spy Spy ou Espião É um dos personagens De Team Fortress 2 Esse jogo de tiro Em terceira pessoa Competitivo Da Valve Que é sensacional Que inspirou Outros jogos fodas Como Overwatch E que tem Vários personagens Muito fodas E carismáticos Sendo o Spy Um deles Nesse caso aqui Como diz o nome O Spy É um espião Especializado Em se disfarçar Entre seus inimigos E atacá-los Pelas costas No bom sentido É claro Já que a maneira Que ele derrota Todo mundo É com uma facada Nas costas E para isso Ele usa de várias Atimanhas Justamente para os seus inimigos Nem terem noção De que o Spy Está perto deles Ele é super rápido Consegue ficar invisível E é claro Consegue se disfarçar De qualquer um Dos personagens Do time inimigo O mais engraçado É como ele faz isso Ele realmente Pega uma máscara Mó merda Recortada assim E coloca na sua cara E vocês veem Como o cara é letal Porque apenas Com uma única Facada nas costas Ele mata Qualquer personagem Do jogo É só você chegar perto Apunhalar E já era Então com certeza O Spy É um dos agentes Mais letais Do mundo Dos videogames Isso sem perder O estilo hein Porque o cara É todo estiloso Todo cheio Das artimanhas E com certeza Tinha que estar aqui Nessa lista De agentes letais Dos games Bom então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixe o seu gostei Compartilhe Inscreva-se no canal Do Core das Antigas Já que ele traz conteúdo De excelente qualidade Tem link aí na descrição Pra você se inscrever lá E eu já queria agradecer A participação dele Aqui no vídeo E a ajuda com o conteúdo Muito obrigado Core É isso aí mano Cidão Valeu pelo convite E tamo junto Inscreva-se aqui No meu canal também São dois vídeos todo dia E comente Qual pra você É o agente mais letal Dos videogames Faltou algum nessa lista? Dá pra fazer uma parte 2? Comente aí beleza? E é isso aí Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Cidão do Game Reino do Léo Um canal dos inscritos Aqui você escolhe O tipo de vídeo que você quer Desde assuntos polêmicos A advertimento Reino do Léo Um reino no Youtube E podem conferir Nossos vídeos do Orgas Um reino no Youtube Um reino no Youtube E aí